E depois também havia o Santo Amaro, que era também um homem ao baile, que entrava para lá com um culvado, porque ele não via nada, porque punha-lhe uma bilha de barro à cabeça, assim uma bilha de barro, e o pano a tapar, a cabeça do homem, parecia que era a bilha. E ele e aquilo era tudo atado, tudo arranjado, e levava-lhe um punho no meio do baile. E depois andava um homem coxo à volta do Santo Amaro, que era o Santo Amaro. Oh, Santo Amaro, cura-me aqui a minha perninha, cura-me aqui a minha perninha, que esteja o Santo Amaro, e assim, portanto, à cabeça que não o curava, ia abanando-lhe, havia que não o curava. Aqui depois iam fazer muitas perguntas, entretanto, dava-lhe uma porrada na cabeça de Santo Amaro, que não era a cabeça, era a bilha, perdia-se a bilha toda, as pessoas riam, porque até dizem que punham lá aqui, senão nunca vi, o cavalinho eu vi, no baile, ainda fui ao baile com o cavalinho quando era pequeno. Agora, o Santo Amaro nunca, nunca vi esse acontecimento, as pessoas é que contavam. Tchau. 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 Tchau.